Eu sou Jeuá. Jeuá é uma orixá jovem, a irmã de Oxumare. Ela é muita coisa, ela é senhora das possibilidades, dos caminhos também. Pra mim, ela é a minha essência, a minha essência enquanto mulher negra que busca se expressar enquanto criativa, enquanto pessoa que busca construir, reconstruir esses caminhos, essas narrativas. E eu abro a minha essa possibilidade, esse emaranhado de caminhos que a criatividade, que a beleza, que a pureza da essência do que a gente é, do que a gente pode trazer nesse mundo de mais belo. Eu sou Jeuá, eu sou Jeuá.